Grande Pedro, a palavra está com você, manda ver aí, um abraço. Boa noite, pessoal. Quem não conhece, meu nome é Pedro Henrique, eu sou assistente aqui do pronto-socorro, sou ex-aluno da 48ª turma, os gloriosos alucinetas, e sou arrecado de terapia intensiva lá do Hospital das Clínicas também. O que a gente vai falar hoje? Hoje, primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, claro, para um ex-aluno, ex-residente, falar numa reunião do pronto-socorro é algo que me deixa muito, muito feliz mesmo, muito obrigado pela oportunidade, Pedro, muito obrigado, doutora Sandra. E o que acontece? Quando surgiu essa ideia, para explicar para o pessoal, o doutor Pedro Vironesi pediu para eu falar um pouco de ventilação mecânica, coisas relacionadas à terapia intensiva. Cara, se eu fosse falar disso, acho que não ia acabar hoje, ia ficar até amanhã, e nem sei se seria legal tanto a coisa assim. Então, já para situar, eu vou falar de alguma parte, principalmente a parte de suficiência respiratória no PS, eu não vou falar tanto de UTI hoje, e aí a segunda parte, o grande mestre Bruno Tomazelli vai falar depois, e com certeza que vai explicar muito melhor que eu. Para começar, acho que é importante ele saber isso aqui. Cara, todo mundo fala isso, mas é sempre bom lembrar, não existe verdade absoluta ou permanente, nada, principalmente agora em Covid, que nunca existia em medicina. Então, em Covid, vocês estão vendo que toda hora surge coisa nova, toda hora surge novas recomendações. Por isso que o objetivo da aula vai ser confundir, eu vou apresentar algumas coisas que, pô, eu digo confundir porque eu me confundi quando eu vi esses primeiros pacientes chegando desse jeito, eu me confundi quando eu fui estudar isso, e espero que confunda vocês também, mas vamos problematizar algumas coisas e depois discutir. O roteiro da aula, então, representar um caso clínico, depois falar um pouquinho do quadro clínico geral, falar um pouquinho de diagnóstico por imagem, focado no PS, falar um pouquinho de suficiência respiratória, um pouquinho de dispositivos não invasivos, da segurança dos profissionais também, o que a gente tem é pouca coisa, mas tem alguma coisa de evidência nisso, falar sobre intubação, via era difícil, sequência rápida que o Pedro pediu, depois a gente tenta chegar a algumas conclusões juntos. Vamos lá, apresentando um caso, então. Homem, 75 anos, hipertenso, obeso, grau 1. Esse caso, só para eu explicar rapidinho, é um caso que, ele é baseado num caso que a gente teve no PS Central, mas não é exatamente isso. Eu misturei com algumas coisas, eu vi no PS, vi fora, por aí, de relatos, para ficar mais legal para a gente discutir, tá? Então, homem, 75 anos, hipertenso, gordinho, que apresenta com febre, meia ogia e tosse há quatro dias. Padrãozão, né? Ele vinha com uma piorada de espinéia no dia da admissão e foi trazido de casa ao PS pelo SAMU. Na admissão, regular estado geral, corado, acianótico, aniquitérico, glasgo 15, lúcido orientado, mas um pouco ansioso, um pouquinho confuso, meio aéreo, torporoso, ausculta. Murmuros vesiculares bilateralmente, estertores difusos, frequência respiratória bem alta, de 30, respiração com padrão abdominal, estava em catéter nasal, 5 litros por minuto, aquele catéterzinho lá que o SAMU trouxe, saturando 80%, mas sem uso de musculatura acessória. E você perguntava para ele, meu senhor, como é que o senhor está? Você estava com falta de ar? Ele falava que não. Ele negava a dispinéia. Aparelho cardiovascular, ele estava com frequência de 100, estável, mas com as extremidades um pouquinho pegajosas, tempo de enchimento do capilar limítrofe, e, é claro, não foi nessa sequência, mas já adiantando os laboratórios sem disfunção orgânica. Também não foi nessa sequência, é claro, a gente avalia o paciente, pede imagem depois, mas eu coloquei para ficar mais didático, tem esse raio aqui, horroroso, infiltrado bilateral, heterogêneo. E agora, o que a gente faz? O que o glorioso R2 que está lá na sala do COVID faz? Tem algum R2 para responder aí? Ou o Pedro pode escolher um R2 que está vacilando aí? Vamos ver aqui, vamos ver aqui um R2 presente. Vamos ver, vamos ver. Calma aí. Calma. Ah, o Colostro, o Colostro está aí. Grande Lucas Colostro, por favor, responda aí. Eu não vou ver o nome dele aqui. Ah, está aqui, o Dr. Lucas Tadeu. Isso, esse é o Colostro. Rapidão, Colostro, é o jogo rápido. Paciente de frequência respiratória de 30, está saturando 80, não catéria 5 litros por minuto. E aí? Chama o chefe. É, isso que eles fizeram mesmo, né? É uma beleza. Tudo bem, então. Vamos lá. Alguns imaginavam, vou chamar o chefe para entubar, que foi mais ou menos isso que aconteceu mesmo, né? E aí? Beleza, entubar o paciente. Mas vamos lembrar de algumas coisas. Paciente extremamente hipocêmico, mas glasgo 15, lúcido orientado, sem musculatura acessória. Pô, o que é isso? Isso é o comum que a gente está vendo, sem disfunção orgânica? Isso é só para levantar a bola, que isso não é o comum que a gente está vendo. O que a gente fez? Isso a gente fez no PS mesmo. Botou o paciente uma máscara não enrelalante, quem conhece essa máscara aqui do lado. O paciente começou a saturar um pouco, melhorou, mais 88%, que ainda é ruim. Melhorou um pouquinho o nível de consciência. E aí a gente pediu para ele virar de barriga para baixo, acordado com a máscara. Ele virou de barriga para baixo, começou a saturar 92%. Frequência respiratória caiu um pouco. Ele foi mudando de decúbito conforme a tolerância e escapou do tubo. Bem, não é usual isso daí, né? Acho que o objetivo é confundir um pouco. A gente começou. Vamos começar a aula então. Depois a gente volta para esse caso. Quadro clínico da COVID todo mundo conhece, já foi falado, aparece no bem-estar toda hora aí. Mas vocês lembram, sistema de viária superior, tóxime, algia, diarreia, anosmia, todas as coisas. Mas é importante lembrar de dispineia, que ela pode ser moderada, ou até variar desde dispineia moderada, ou até desconforto respiratório. E hipoxemia. O paciente pode ter hipoxia grave, sintomática, critério para fara, ou pode às vezes não ter desconforto respiratório. Hipoxemia sem desconforto respiratório. Como mais ou menos esse paciente que eu apresentei para vocês. O cara está tornando 80, trocando ideia. Além disso, a gente sabe que o COVID tem um período de incubação variável, mediana de 4 dias, a maioria até 14 dias, alguns um período maior. E o diagnóstico laboratorial, todo mundo está careca de saber. Bem, vamos falar um pouco do diagnóstico por imagem. Como é que a gente faz a suspeita, e vocês fazem toda hora isso no plantão do pronto-socorro. Lembrando, tomografia com vidro fosco. Vidro fosco é um achado inespecífico, que aqui é uma tabela com um monte de causa de vidro fosco. E é só para lembrar isso. Sempre, todo mundo no plantão, chega alguém, ah, a chefe apareceu. Apareceu aqui um paciente com vidro fosco que a gente encontrou aqui. Lembrar que pode ou não ser COVID. Mas é interessante lembrar que no vidro fosco, o vidro fosco é uma alteração que pode aparecer, muitas vezes, em paciente assintomático, como mostra esse relato aqui do JAMA. Então, faz sentido essa de muitas vezes o residente chegar para a gente, pô, chefe, apareceu um paciente aí que estava internado por outra coisa, tem um vidro fosco periférico, mas não tem sintoma. Porra, será que é COVID? Pode ser, infelizmente. Porque tem muitos relatos que mostram que o vidro fosco pode aparecer como uma alteração mais predominante no começo das alterações, inclusive. E depois, com o passar dos dias, vão aparecendo outras alterações além do vidro fosco, como consolidação, filtrado reticular e uma miscelânea delas todas. Outras alterações que a gente pode ver na tomografia desse paciente, além do famoso vidro fosco periférico. Espeçamento pleural, consolidação com broncograma aéreo, um monte de coisa. Então, a gente pode falar que a tomografia tem uma sensibilidade muito boa, tem essa corte de Wuhan que mostra aqui que com 957 pacientes submetidos à tomografia, daqueles que tinham PCR positivo, 86,2% desses pacientes tinham alguma alteração na tomo, sugestiva de COVID-19. Tem outro estudo que sugere que até 97% dos pacientes têm alteração na tomo. E como eu mostrei para vocês, pode alterar antes dos sintomas. Pode ser, talvez, até possível para identificar um portador assintomático com uma entidade que a gente vai discutir, que é a hipoxemia silenciosa, chamada por alguns autores de hipoxemia feliz. A gestória, sensibilidade baixa. E é interessante falar, isso aqui é uma corte de Nova York, que mostra que, mesmo em pacientes submetidos à ventilação mecânica, ou seja, doentes muito graves, com pulmão muito ruim, muitos deles, até 13% dos pacientes, quase 13% dos pacientes, não precisaram de, não tinham raio-x alterado. Mesmo pacientes muito graves que foram por tubo. E em pacientes nem tão graves assim, mas que foram internados, até 30% tinha raio-x normal na admissão. E aí vem outra problemática para o nosso glorioso R2. Pô, chefe, pô, chefe, tô naquele plantão KL do pronto-socorro, aí de repente chegou aquele paciente grave. Grave que não tem muito o que, nem muito o que fazer. Pode ser Covid, mas não tem muita história, chegou e pei. Vem um tubo. Meu, raio-x vai demorar ainda, eu tô com medo de mobilizar o paciente. A gente sabe que a gente mobiliza esses pacientes, eles saturam, vocês estão vendo isso. Tem o risco de ficar entrando gente num setor contaminado, risco para os técnicos, risco para a equipe toda. O que eu vou fazer? Qual a alternativa? Bem, a alternativa não só para isso, mas para outras situações, é a ultrassom de tórax. Qual o probioso? Qualquer um. Melhora de abdômen, mas qualquer um deles. E a gente sabe que a ultrassom de tórax tem uma correlação muito legal com a ultrassom da tomo. Então se eu vejo pleura espessada na ultrassom da tomo, eu vou ver pleura espessada no ultrassom. Se eu vejo vidro fosco, eu vou ver linha B. Se eu vejo um infiltrado, alguns tipos de infiltrado tomonar, outros tipos de linha B. Consolidação subpleural, eu também vejo. Então tem alguns estudos muito legais mostrando correlações da tomografia com o ultrassom. Como aqui, vidro fosco periférico, linha B. Consolidação subpleural, isso aqui a gente chama de consolidação subpleural também. Isso aqui é no problinear, a pleura toda doente. Broncograma aéreo, consolidação, isso aqui tem uma alteração que se chama broncograma, e se ele se mexe, se chama broncograma dinâmico no ultrassom. É bem tranquilo, bem legal de ver. Aqui eu também tenho vidro linha B com consolidação subpleural. Ou seja, o ultrassom dá muita ferramenta, é uma ferramenta muito legal para a gente avaliar esses pacientes, inclusive para fazer a suspeita em casos que a gente não tem tanta história, não tem nem muito como avaliar, como a gente vê muito no pronto-socorro. E tem até alguns caras aí sugerindo que talvez essas consolidações subpleurais possam ser indicadores de TEP subsegmentar. Claro, isso aqui é uma correspondência, não tem nenhum valor para mudar a nossa prática clínica, mas é uma coisa que a gente pode pensar mais para frente, quem sabe um dia isso não muda alguma coisa. Mas de qualquer forma, interrompendo o que eu estou falando, resumindo o que eu falei até agora de diagnóstico por imagem, todas as alterações são inespecíficas. Isso daí a gente vai ter que correlacionar, como eu adoraria nos nossos amigos sadiologistas, correlacionar com dados clínicos. Pô, e por que que esses pacientes ficam hipoxêmicos? Cara, isso aí, quem descobrir realmente isso daí vai ganhar um grande reconhecimento científico, porque tem muitas hipóteses e eu coloquei uma que eu achei mais prática de fazer. Essa daqui, só para quem tiver interesse, é de um artigo do Lancet que saiu semana passada, que eles sugerem micro, como tudo, né, em COVID, e um pouco parecido com o que o Pedro falou na aula de cárdio. microinflamação, a nível microvascular, com extravasamento, liberação de citocinas, microtrombose, provavelmente está envolvido sim, mas do ponto de vista prático, em pronto-socorro, e em UTI também, acho que é legal a gente dividir esses pacientes em fenótipos, em grandes grupos de acordo com suas características. E como é que eu faço isso? E de onde vem isso? Essa ideia de dividir pacientes de fenótipos vem de alguns achados que foram vistos nos primeiros casos. Primeiro, isso que eu já falei para vocês, alguns pacientes são hipocêmicos, e mesmo sendo hipocêmicos graves, muitos abaixo de 90%, até 80%, eles toleram bem, principalmente pacientes mais jovens, mas até alguns mais velhos, como esse caso que eu mostrei para vocês. E eles começaram a ver que alguns deles são diferentes daquela de uma pneumonia grave ou da ARDS, a SARA clássica que a gente conhece. E também foram ver também a hipótese dos dois, e isso gerou a famosa hipótese dos dois fenótipos do professor Gattinoni, que é um italiano que estuda muito tudo relacionado com a pulmão e a ventilação mecânica. E o que é essa hipótese do Gattinoni? Deixei aqui a sugestão que eu acho que é legal, não só para os R2, para os R1, é um negócio muito legal para a gente tentar entender como que funciona a hipoxemia, como que funciona a lesão pulmonar nesses pacientes, mas lembrando que isso é uma hipótese. É uma hipótese de um cara muito bom, mas a gente não tem nada comprovando. Mas o professor Gattinoni, o grupo deles, eles sugerem que teriam dois grupos de pneumonia, dois fenótipos que eles chamam de pneumonia pelo COVID. Um deles é o tipo L, L de low, de baixo. São pacientes com baixa elastância, ou seja, alta complacência, ou seja, pulmão que não é duro, pulmão com... pulmão facilmente ventilável. Outro grupo que é baixo L também, de baixa relação ventilação-perfusão, eles sugerem que o principal mecanismo envolvido na hipoxemia desse paciente é a perda da vasoconstrição hipóxica, que é um mecanismo que a gente tem de se autorregular em relação às situações de hipoxemia grave. Sugere também que esses pacientes têm baixo peso, o pulmão de baixo, com baixo peso, ou seja, pouco inflamado, e baixa recrutabilidade, ou seja, se precisam de pouco PIP, e se beneficiam de PIPs mais baixas. O professor Gartinoni sugere que alguns pacientes, talvez por uma piora inflamatória, ou por lesão pulmonar, que pode ser autoinfligida, ou induzida pela ventilação mecânica, vão evoluir para esse tipo H, H de high, de alta elastância, ou seja, baixa complacência, pulmão duro, alto chante direita à esquerda, principalmente por conta de áreas não airadas do pulmão, alto peso do pulmão, pulmão inflamado, duro, e alta recrutabilidade, ou seja, com isso que você se beneficia de PIPs mais altos, ou seja, esse tipo H é a SARA como a gente conhece, é a SARA clássica que a gente conhece, mas você vai falar, pô Pedro, mas outro paciente não é uma SARA, não infiltrado, pulmonar, agudo, não cardiogênico, hipoxêmico? É, pela definição de Berlim é, mas o pulmão tem complacência boa, por isso que a gente acaba chamando de SARA clássica, esse daqui, o H, e o tipo L tem até uns caras chamando de SARA do COVID, a gente não sabe se esse termo vai pegar. O próprio professor Gattinoni ressalta a importância da gente diferenciar esses dois fenótipos e sugere que a tomografia é um jeito interessante. Aqui a gente está vendo dois exemplos de pacientes diferentes, o próprio artigo do Gattinoni com os dois, com hipoxemia importante, com relações PF, PO2, FO2 semelhantes, mas com tomografias totalmente diferentes. Nessa segunda aqui, o perfil H, tomografia com um monte de colapso, um pulmão que provavelmente é um pulmão duro, com bastante colapso, a telectasia, e no outro não. Ou seja, ele sugere a tomografia além da mecânica respiratória, como eu já disse, a complacência, para diferenciar esses dois fenótipos. E para que diferenciar? Diferenciar porque muda o tratamento. O perfil H é o manejo habitual da SARA que a gente já conhece há muitos anos, muitas décadas. O perfil L, a gente tem que evitar a progressão para o perfil H. E como que eu faço isso? A gente não sabe, mas acho que as melhores hipóteses são diminuir o trabalho respiratório. E como que eu diminuo o trabalho respiratório? Pode ser de forma invasiva ou não invasiva. Lembrando que esses perfis podem ser em pacientes entubados ou não, isso que é importante lembrar. O professor Gartinoni também no outro trabalho do grupo dele, no pessoal do grupo dele, sugere então esse vórtex da lesão pulmonar pela ventilação mecânica no COVID, sugerindo que o COVID, na COVID-19, você tem uma vasoplegia pulmonar importante, gerando hipoxemia, gerando isso, que pode causar esforços vigorosos inspiratórios importantes, causando uma coisa que ele chama de virre, que é lesão induzida por ventilação mecânica, estiramento vascular, aumento de edema, aumento da energia mecânica que eu vou usar no meu próprio pulmão, causando áreas heterogêneas, que ele chama de baby lung, e perpetuando esse vórtex. E ele sugere duas maneiras de você interromper isso, uma tradicional, um paciente que já tem muita edema, que já chegou nessa parte no perfil H, seria a intubação, que ele chama de tardia, porque o paciente pulmão já está arrepentado. E aí o manejo seria o manejo habitual do Massara. Pipes mais altos, pronar, talvez até considerar é que. Mas tem uma coisa muito importante, que talvez os pacientes que estão hipoxêmicos e não entraram nessa corrente viciosa de lesão pulmonar, talvez a gente possa interromper a hipoxemia e interromper o trabalho respiratório e, consequentemente, a lesão pulmonar de algumas maneiras, inclusive de suporte não invasivo, com o objetivo de diminuir esforços inspiratórios excessivos. Se eu conseguir isso, eu posso manter o paciente em dispositivos com oferta de oxigênio, em ventilação não invasiva, o próprio CEPAP, que é uma modalidade, ou cateta de alto fluxo. E se eu não conseguir, intubar. E como é que eu diagnostico aumento de trabalho respiratório? A gente tem algum voluntário para falar aí? Já vi que ninguém vai, só todo mundo vai chamar o chefe, né? Pode ser um interno. Posso chamar um aqui agora ou não? Eu gostaria de um interno do basquete, chefe, se te puder, tem algum aí? Basquete eu não vou saber, aí você vai ter que localizar aí, rapaz. Edmur, 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 ou Estevão, um dos dois aí. Quem que é? Eu posso ter que eu falar, não sei. Como é que eu diagnostico aumento de trabalho respiratório? Propedeutica. Qual professor de propedeutica está aí? Uso de musculatura acessória, deixa eu pensar o que mais. Vai, Estevão, completa aí. Sinal vital, o que é como? O que você falou agora, Thomas? Sinais vitais, Focante de sacardia, Focante de sacardia, Focante de sacardia, Focante de sacardia, Beleza, tá por aí. O trabalho do respiratório é um conceito que é um pouquinho separado de desconforto respiratório. É parecido, mas esse é um contexto que eu peguei essa definição do livro do cara chamado Martin Tobin, que é talvez uma das maiores autoridades da entelação mecânica que existe. Ele defende algumas coisas que eu já vou explicar para vocês. O professor Tobin defende que PO2 até 60 miligramas de mercúrio dificilmente causa dispineia. Então tem alguns autores que defendem que só hipoxemia não causa dispineia. Lembra que dispineia é algo subjetivo que o paciente vai referir. E tem alguns autores que defendem também que tacipineia de maneira isolada. Por que eu perguntei para vocês? Porque eu queria ver vocês falando sobre frequência respiratória. Tacipineia de maneira isolada não deve ser vista como indicação para entubar. Por quê? Porque muita gente que defende que tacipineia, só tacipineia, sem estar associada à musculatura acessória, tudo o que vocês falaram, é uma resposta à inflamação do pulmão, uma resposta fisiológica. Principalmente em níveis entre 25 até 35 respirações por minuto, níveis mais altos, como era o caso que eu mostrei para vocês. Seria uma analogia da tacipineia isolada seria uma analogia à febre isolada. Você não deve dar antibiótico só por febre e você não deve entubar só por tacipineia. Então, ela não representa necessariamente aumento do trabalho respiratório. Isso é importante a gente lembrar. E lembrar que esse aumento do trabalho respiratório, ele vai ser, segundo o professor Tobin, talvez relacionado para uma magnitude de variação da pressão pleural e do volume corrente, ou seja, esforço respiratório vigoroso. E talvez uma maneira interessante de a gente fazer de ver isso na propedeutica é a palpação de esternocleidomastóide, que, claro, uma espelatura acessória muito legal, mas o esternocleidomastóide tem uma relação muito legal com esforço respiratório vigoroso. A gente sabe também que o nosso organismo tem mecanismos para nos proteger da hipoxemia, sempre agindo naquele tripé, oferta, extração e consumo de oxigênio. E que só em situações extremas que a gente vai ter disfunção tessidual e diminuição do débito cardíaco, talvez com o PO2 abaixo de 40. Então, a gente tem que se preocupar com hipoxemia, sim, mas só hipoxemia ou só saturação baixa não deve ser indicador de entubar o paciente. Só taquipineia também não e só hipoxemia não. Por quê? Porque não representa necessariamente um aumento de dano tessidual não representa necessariamente um aumento de trabalho respiratório. Então, primeiro recado da aula, não devemos entubar só com base em parâmetros isolados. Não podemos esquecer toda a propriedade que a gente aprende desde o primeiro ano, o professor Pedro Veronese, a entubar só com parâmetros isolados. E aí, alguns autores sugerem um negócio que é o perfil da hipoxemia feliz. pacientes extremamente hipoxêmicos, mas que não tem repercussões importantes. É meio difícil achar isso em artigos, talvez o mais legal seja esse blog do Pulmicrit, para quem não conhece, que ele junta vários artigos e explica tudo isso daí, e que talvez, e sugere que talvez essa fisiologia da hipoxemia feliz no COVID-19 seria decorrente dos seguintes mecanismos, chunte intrapulmonar, complacência relativamente preservada, como a gente já falou, principalmente no perfil L, ausência de espaço morto importante no pulmonar, e talvez, o que o Gartinone coloca como principal hipótese, a alteração da vasoconstrição, ou seja, a vasoplegia em situações hipoxêmicas. Vamos lá, então. A gente sabe, então, que alguns pacientes são hipoxêmicos felizes, e que o grande vilão para lesar pulmão é o meio do trabalho respiratório, não apenas hipoxemia e tacipneia. Mas quem que o intubo, então? Alguns documentos de algumas sociedades, isso que a doutora Sandra estava falando agora aqui, são documentos muito sérios, de sociedades muito sérias, defendem que a gente deve intubar no COVID ser rebaixamento de número de consciência, acho que isso não tem discussão nenhuma, o cara está rebaixado, tem que intubar. Se tiver acidótico, também, mas talvez os pacientes que, alguns documentos sugerem que você deve intubar pacientes saturando menor que 93%, após suporte de O2 de 5 litros por minuto, que é bem pouco, pacientes com hipoxemia na gaso, beleza, talvez, e pacientes com tacipneia, talvez até de forma isolada. Será que isso realmente é indicação para intubar? Bem, essa tal da intubação orotraqueal precoce, que é um negócio que deu muito pano para a manga, muita discussão nos últimos tempos no COVID, tem um racional importante, que deve ser levantado, que é proteger o paciente da deterioração clínica e proteger o ambiente. A gente tem que sempre pensar em quem está cuidando dos pacientes, então é importante, talvez, intubar o paciente e não deixar ele aerosolizando por aí, mas tem alguns perigos para isso. e não são os perigos, não sou eu que estou colocando isso, quem está colocando isso é gente que está muitas semanas epidemiológicas à nossa frente, entubaram precoce uma galera e viram que não foi legal. Quais são esses perigos? Escassez de recurso, colapso de viés aéreas, você piorar o pulmão depois que você entubou imediatamente pós-intubação, os próprios riscos de entubar, a gente vai falar um pouquinho sobre esses riscos, e lembrando que intubação é um procedimento de alto risco também para contaminação. E como é que é o manejo pré-intubação? O manejo pré-intubação ele deve envolver basicamente, como eu já falei para vocês, evitar esses esforços vigorosos e excessivos. E eu posso fazer isso ofertando oxigênio de vários dispositivos aqui que a gente tem, cateter nasal, mas com a adventura, máscara não-reinalante, ventilação não-invasiva, cateter de alto fluxo. E, poxa, mas será que é seguro a gente fazer isso? Será que se eu ficar colocando, deixar o paciente num cateter ao invés de entubar, ou deixar numa VNI, ou num cateter de alto fluxo, que é outro dispositivo que eu vou colocar, eu não vou estar expondo o ambiente, a famosa aerossolização, que a gente se preocupa tanto? Bem, isso é um pouco controverso, mas tem, por exemplo, tem alguns estudos que falam que não. Esse daqui, por exemplo, comparou quanto cada partícula dispersada no ar pode se dispersar no ambiente. E comparou, por exemplo, aquele cateterzinho 5 litros por minuto que a gente usa, aquele cateter óculos que a gente usa o tempo inteiro, pode se dispersar até 100, até 1 metro. Enquanto que uma máscara de ventura é 33 centímetros, uma máscara oro-nasal é 40 centímetros, uma máscara não-reinalante com fluxo mais alto quase nada, menos de 10 centímetros, um CEPAP bem acoplado só na face, para nenhum helmet, só na face. Quase nada, um cateter de alto fluxo, você joga 60 litros por minuto até 62 centímetros, se não estiver acoplado, ou seja, muito menos com o cateter que a gente faz o tempo inteiro, ou seja, a gente tem que se preocupar com a segurança, sim, mas tem que saber que esses dispositivos não são tão vilãs, não são tão ruins quanto a gente imaginava. A gente tem vários dispositivos que a gente pode usar no pronto-socorro, aqueles cateter de baixo fluxo que podem dar até 44% de FI de O2, mas isso é bem aproximado, é um chute isso daí, e a máscara não-reinalante que a gente usa bastante, alguns autores falam que até 100 litros, você pode dar até 100%, mas geralmente ela não dá isso não, dá no máximo 80% quando você dá bastante. Outras alternativas para ofertar oxigênio, cateter nasal de alto fluxo, não sei quem já viu, na Santa Casa, até onde eu sei, acho que não tem no pronto-socorro, não tem, mas é um negócio muito legal, que você oferta oxigênio, parece um cateter normal, mas com uma mangueira que chega a mandar até 60 litros por minuto de oxigênio, você pode ofertar uma FI de até 100%, e você realmente sabe quanto você está ofertando de FI de O2, e ele é bem tolerado, esse ar é aquecido, então ele aguenta tudo isso de ar que você está mandando, a paciente tolera bem, pode falar, comer, e talvez até gera uma pequena quantidade de PIP, quando está no fluxo mais alto. E a VNI, principalmente o CEPAP, que é mais estudado nessas situações, a gente sabe que ela pode tratar e prevenir algum grau de colapso alveolar, você pode titular a FI, que você vai usar também, e você monitora o volume corrente ofertado, que é muito legal também. Bem, vamos falar agora então sobre aquela estratégia que a gente fez no começo da aula, que eu falei no começo da aula, que é virar o paciente de barriga para baixo e ver ele melhorar, o paciente que estava estubado. Essa estratégia é descrita na literatura, já era descrita antes do COVID, chama pronar acordado, ou awake prone, self prone, tem vários nomes por aí. E tem muita gente estudando isso e fazendo inclusive em pulmões bem doentes, como nesse caso aqui, e com resultados muito bons. Nesse estudo aqui o pessoal fez em COVID com paciente com cateter nasal de alto fluxo e evitou intubação e teve despechos legais. Tem várias estratégias para isso, muita gente descrevendo isso no mundo inteiro e é claro, se puder associar a um cateter nasal de alto fluxo ou um AVNI, é interessante, mas não precisa, mas o importante é se for fazer isso, tudo o que a gente já faz, manter tudo o que a gente já faz de estratégia para pulmão, principalmente balanço hídrico negativo, restritivo e ir avaliando se o paciente melhora a sua condição ou não. Esse aqui é um estudo aqui desse ano também que eles pegaram 50 pacientes em Nova York num centro onde se fazia intubação precoce, ou seja, o paciente não respondia com aquele cateterzinho óculos, ganhava um tubo. Eram pacientes com a mediana de saturação baixa, 80%, alguns com a dor com a dor suplementar e um para 84%, e após pronar eles viram que esses pacientes saturavam bem mais, até 94%, e conseguiram evitar entubação em 75%. Pô, mas 24% entubou, se não tivesse sido pronado acordado, provavelmente todos teriam sido entubados. Então acho que mostra alguns sinais bem legais para a gente esse estudo, apesar de pequeno, apesar de todas as observações que a gente tem que fazer. E nesse mesmo estudo eles deixam uma sugestão de protocolo, que é sempre baseada na tolerância do paciente, você não vai manter a posição se o paciente não tolerar ou tiver alguma contraindicação, e vai mudando mais ou menos entre 30 e 120 minutos em cada posição, de prona para cada decúbito, depois sentado. e por que que isso funciona? Ou parece funcionar, já é uma coisa relativamente nova. Bem, prona em paciente entubado a gente já sabe que recruta a área colapsada, melhora o manejo de secreção, redireciona a perfusão para regiões anteriores do pulmão, melhorando esse mismatch de perfusão e ventilação, ou seja, prona melhora a oxigenação. E no paciente acordado também. E principalmente depois que ele, inclusive depois que ele volta para a posição supina, sugerindo talvez, quem sabe, benefício e mortalidade. Isso não foi estudado ainda, mas tem um sinal aí. Os principais pontos para você pronar um paciente acordado, como a gente fez no PS esse dia. Tem que saber que os riscos são mínimos, se você escolher um paciente certo. Ele permite alocar os nossos recursos melhor, não entubar todo mundo, lembrando que a gente não está na fase ruim ainda não. A gente vai entrar e talvez a gente saia entubando todo mundo e isso seja perigoso, talvez um tiro no pé do próprio sistema mais para frente. E, pô, é claro, além disso, o paciente que não está entubado, ele pode se comunicar, comer, fazer fisioterapia, um monte de coisa, mas a gente não pode exagerar também, ficar fazendo maluquice para não entubar o paciente em uma situação desfavorável. Por isso, temos que reavaliar frequentemente esses pacientes. Isso aqui é um fluxograma para quem quiser ver depois, senão a aula vai ficar muito grande para a sociedade de terapia intensiva, que ele coloca, como eu queria comentar com vocês, as principais contraindicações é você pronar um paciente acordado, não entubado. Primeiro, se o paciente precisa ser entubado, indicação imediata de entubação, estabilidade hemodinâmica, alteração do estado mental, insuficiência respiratória franca, tudo isso você não vai poder pronar o paciente, além de questões anatômicas. Grávida, dá para pronar acordado? Dá, mas é muito mais difícil. Paciente com lesão facial, dá? Dá, mas é muito mais difícil. E o importante, monitorar frequentemente esses pacientes para ver se responde ou não. Bem, vamos falar um pouco, então, de entubação orotraqueal. O Pedro pediu para falar um pouquinho também de quais são os, o que muda para a gente entubar o paciente com Covid-19. A gente sabe que a gente tem que ter alguns cuidados especiais. um deles é a baixa reserva fisiológica. Esses pacientes, como acho que todo mundo que entubou Covid no pronto-socorro tem visto, eles se saturam brutalmente depois que a gente entuba. E muitas vezes estão saturando antes. Então, eles têm uma baixa reserva fisiológica. A gente chama isso de via aérea difícil fisiológica. Muitos deles têm via aérea difícil anatômica. Muitos são obesos, então eles têm laringoscopia difícil, são difíceis de ventilar com o UAMBU e tem, e é difícil de fazer crico se você precisar também. A gente sabe também que, e o não menos importante, o risco de contaminação do profissional e do ambiente que a gente tem que levar em consideração. Quais são possíveis estratégias que a gente pode ter? Como eu disse para a doutora antes de começar a aula, são sugestões, isso muda toda hora a literatura, mas são coisas que a gente pode pensar. Em relação a baixa reserva fisiológica, é um pré-oxigenal doente antes. Em relação à dificuldade de entubá-los, a gente pode adotar algoritmos de viagem difícil, pode colocar o cara mais experiente para entubar com o que a gente tem feito no pronto-socorro e usar a sequência rápida de entubação e bloqueio neuromuscular, com bloqueio neuromuscular, que é o que a gente tem feito no pronto-socorro também. Em relação à contaminação, acho que o mais importante é usar IPI, mais do que pensar em estratégias de clampeio ou não clampeio o tubo, bota ou não bota o tampinho no tubo. Cara, se você está protegido, o ambiente está protegido, não tem muito o que inventar. E será que eu uso, eu checo o tubo ou não, com o ambu, como a gente tem visto, isso não faz muita diferença, mas se quiser checar, bota um filtro, também dá para fazer. E a sequência rápida de entubação, o que que é? Falando um pouco para os internos dos R1. Lembra, sequência rápida de entubação obrigatoriamente vai envolver uma administração sequencial de pré-oxigenação, um hipnótico, um bloqueador neuromuscular e podendo ou não colocar uma pré-medicação, isso é opcional, não é obrigatório. E, pô, pré-medicação, como vocês já sabem, o que a gente mais usa é fentanil. Pô, mas fentanil é opcional para entubar? É, é opcional. Não é obrigatório, a gente estava até discutindo nesses dias no grupo dos assistentes, então não é má prática não usar fentanil, pelo contrário. A gente sabe que fentanil na entubação da emergência a gente deve usar apenas se a simpatólise for desejada, se você quiser inibir o sistema simpático em situações como, por exemplo, insecção de aorta, crise hipertensiva, hipertensão intracraniana, isso talvez seja muito legal, como está no manual de viária de emergência do Wals, que é uma referência legal nesse assunto. A gente sabe também que pacientes que usam pré-fentanil, principalmente em intubação de emergência, tem maior risco de hipotensão, isso é muito importante, mesmo em doses baixas. E em relação à lidocaína, que vocês devem ter visto em alguns documentos de medicina de emergência para a gente utilizar, até tem isso racional, é legal, é inibir tosse, mas se eu vou bloquear o paciente, não vejo por que eu usar lidocaína. Inibir tosse, se o cara está bloqueado, paralisado, para mim não faz muito sentido. E como é que eu posso fazer isso? Eu vou deixar algumas sugestões, tá? Isso é com base nesse manual também, alguns manuais que tem por aí, pré-medicação. Se você realmente quiser, quiser inibir simpático, ou seja, não tiver nenhum risco de o paciente estar chocado ou caminhar para choque, você pode usar fentanil. É apenas se desejar simpatórios. Para induzir os pacientes, tem várias coisas que a gente pode usar. E quando eu falo indução, eu falo hipnótico, botar o cara para dormir. Pode ser tomidato, cetamina, propoform, midazolam. Quetamina é muito legal nesses pacientes, a gente tem usado bastante. Por quê? Porque dissocia, é estável, não choca, não vai causar instabilidade hemodinâmica e não tira drive. Então eu mantenho o paciente dissociado, não tiro drive e eu vou e paraliso ele depois com succinil, o rocurone. Então é algo muito seguro. E para paralisar, a gente pode usar succinil. Lembrando, se fizer succinil, tem que aguardar o paciente fascicular e se fizer rocurone, você aguarda 60 segundos que ele não fascicula, mas ele perde drive. Então com ketamina é muito legal porque você não tira o drive, o cara está dissociado e quando ele perde drive, você sabe que é por conta do rocurone e não por conta do hipnótico. Então se perder o drive por conta do rocurone, ele não vai tossir, por exemplo. Então acho que é uma combinação muito segura para a gente usar no pronto-socorro que tem, é disponível no PS da Santa Casa, a gente tem usado bastante, que é ketamina e rocurone. Em relação a viéria difícil, esse aqui é um fluxograma que a gente criou aqui, criei parceria com o chefe meu e com o pessoal que a gente tem usado fora, que não é para a Covid, mas é o que eu queria comentar com vocês. Por quê? quando a gente fala de viéria difícil, a gente tem que pensar em duas coisas angulares. A primeira é reconhecer e se antecipar a dificuldade, mais do que grandes habilidades com laringo, mais do que grande conhecimento de dispositivos diferentes, a gente tem que saber antecipar o problema. Os problemas acontecem quando a gente não, quando a gente menospreza a situação que pode acontecer, principalmente no pronto-socorro onde tudo é mais difícil, em qualquer pronto-socorro. Então, se o paciente tiver pelo menos um preditor de viéria difícil, eu posso pegar uma caixa de viéria difícil, verbalizar um plano B, chamar alguém mais experiente, se não, eu vou entubar. E a segunda parte mais importante que eu vejo que a gente vê que é muito importante na emergência é reconhecer falha. Quem está entubando tem que saber falar ó, chefe, não estou conseguindo. Ou, no caso, um outro chefe falando olha, não estou conseguindo. E o que é não conseguir fora do contexto de COVID? É duas tentativas de laringoscopia não bem sucedidas ou o paciente de saturar. Se acontecer isso, o que eu tenho que fazer? Ventilar o paciente. Ah, mas se for no contexto de COVID eu não posso ventilar. Não, você pode ventilar sim. Se você não ventilar um paciente de saturando no COVID que você não conseguir, ele vai morrer. Então, você tem que ventilar, bota um filtro, bota alguma coisa, mas não deixe de ventilar, porque é isso que salva vidas quando dá problema em viar edifício. Comecei a ventilar, restabeleci a oxigenação, beleza, posso fazer um monte de coisa. Um monte de dispositivos que eu posso usar, posso chamar o anestesista, posso fazer um monte de coisa. Ah, não consegui? Máscara laríngea. Reestabeleceu? Mesma oxigenação? Mesma coisa. Não conseguiu? Crico. Ou seja, viar edifício básico é não conseguir, vai saturando o meu ambuso, reconhecer falha e se antecipar aos problemas. Bem, desculpa se eu falei um pouco rápido aí, porque a gente queria terminar essa aula hoje, que acho que o mais legal é discutir depois, mas acho que a gente pode tentar tirar algumas conclusões do que a gente falou. Lembrando que vai ter aula do Bruno Tomazelli depois para continuar esse manejo específico na UTI, inclusive em relação à ventilação mecânica. Bem, tomografia de tórax, tem alta sensibilidade, ela pode estar alterada em fases pré-sintomáticas. O ultrassonditório, que é uma ferramenta importante de alta sensibilidade também. Lembrar que a gente tem que entubar pacientes, que a gente entubaria frequentemente, levando em conta toda a propriedade que a gente já sabe fazer e no caso aqui na Santa Casa a gente aprende desde o período da faculdade. Não tem sentido utilizar parâmetros isolados para entubar um paciente. A gente tem que lembrar desse conceito que eu falei com vocês de trabalho respiratório, isso é muito importante. Lembrar também dos dispositivos que a gente tem, as alternativas, prono acordado, coisas que são muito legais que podem evitar que o paciente seja entubado. Além de fazer bem para o paciente, faz bem para o sistema de saúde, isso é importante lembrar agora. Mas exigem reavaliação cuidadosa, um ambiente adequado e cuidado para não lesar mais o pulmão e entubar na hora errada. Na hora de entubar, importante, é bem seguro, antecipar dificuldades e faz sequência rápida de entubação, inventa a moda. E no final, algumas conclusões que acho que essa sim a gente pode tirar. Covid-19 é uma situação única na história, principalmente na emergência e na medicina intensiva. É uma situação que até saiu o português errado, a gente tem que se atualizar constantemente. Não dá para ouvir uma coisa, ouvir uma recomendação e ficar seguindo ela para sempre. Ou seguindo e não ver se saiu coisas novas. Não dá. A gente tem que seguir recomendações, muitas das coisas que eu falei para vocês não tem evidência tão fortes na literatura, mas é o que tem para seguir. A gente tem que seguir, mas tem que continuar estudando porque as coisas mudam e mudam muito rápido nessa doença. E essas verdades podem ser transitórias. Por fim, para quem quiser se aprofundar um pouco, os R2, os assistentes também já sabem, algumas semanas atrás eu criei com a ajuda de alguns outros assistentes do Pedro, do Sareta, do Paulinho Amor Divino, do Afonsinho, de um pessoal tudo aí. A gente criou um drive com alguns textos de emergência com base nas dúvidas que os residentes, principalmente os R2, têm tido. Eles perguntam. E tem uma pasta de Covid que a gente colocou bastante coisa aqui. Eu coloquei bastante coisa, tem praticamente todos os textos que eu usei para montar essa aula e tem algumas outras coisas aqui de outros temas que são legais para estudar. Parte de Néfo feita pelo Sareta, a parte de cardio feita pelo Pedro é bem legal. E acho que era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Grande, doutor Pedro, muito bom. Vou passar a palavra em primeira mão para a doutora Sandra, ver se ela quer comentar alguma coisa, fazer algum comentamento. Ela que tem a prioridade aqui. Doutora Sandra, a palavra está com a senhora. para a doutora Sandra. Agora? Agora? Então, meu Deus. Agora estamos te ouvindo. Nossa, parabéns, Pedro. Muito didático sua aula, viu? Nossa, aprendi bastante com você hoje. Obrigado, Lúcia. Então, assim, eu achei bastante interessante quando você falou da parte da fisiopatologia, que o autor da Itália, não é isso? Eu esqueci o nome do professor, falava sobre os dois fenótipos da pneumonia pelo coronavírus. Então, assim, queria te perguntar o seguinte, o paciente, quando ele passa de um perfil low para um perfil high, você acha que o prognóstico muda em termos de evolução desse doente da forma, assim, não na fase aguda, mas sequelar? Sim. Daria? É? Sim, doutora, sem dúvida. Montando a aula, eu não li nada mostrando, assim, prognósticos dos pacientes, mas se ele muda para um perfil de SARA, acredito que muda sim. A gente tem muito estudo que mostra que SARA é uma das condições, quando eu falo SARA, tipo, pulmão duro, que é isso que a gente já conhece. Diferente do perfil L, quando a gente fala em pulmão duro, com baixa complacência, que precisa pronar, que tem um manejo bem complexo, esses pacientes têm uma mortalidade altíssima, das condições com maior mortalidade em terapia intensiva que a gente tem. Então, sem dúvida, esses pacientes pioram. Por isso que eu acho que a nossa parte do nosso desafio, professora, é a gente identificar que esses pacientes são diferentes, é identificar que o COVID, em alguns aspectos, ele é diferente do que a gente conhece na SARA normal. Ele, por exemplo, é muito diferente da pneumonia para o H1N1, por exemplo. O H1N1, ele faz essa SARA clássica de dano alveolar difuso, muitas vezes hemorragia alveolar, pulmão duro, inventilável, o COVID nem sempre. Mas muitas vezes faz porque a gente trata como se fosse outra doença. E talvez entubando mais do que deveria, talvez ventilando com estratégias que foram descritas numa outra doença, não para essa agora que a gente tem. Não estou julgando nada, também estava fazendo isso até pouco tempo atrás, muita gente fazendo isso também. Mas a gente tem que reconhecer que a gente está aprendendo aos poucos que essa doença é diferente do que a gente já conhece. Inclusive, se a gente transformar todo mundo em perfil H, talvez a gente tenha um prognóstico ruim. Exatamente. Eu acho assim, não só nessa fase mais aguda da doença, mas a sequela que nós vamos ter a nível de pulmão daqui a alguns anos, para esses pacientes que tiveram uma evolução favorável, mas que tiveram um perfil diferente, mais agressivo. Sem dúvida. Isso é bastante preocupante, porque, eu estava comentando outro dia, nós passamos muitos anos sem ver mais como víamos antigamente, paciente asmático, paciente com doença pulmonar crônico-obstrutiva, assim, de causas, por doenças pulmonares, praticamente, né? Então, assim, eu acho que nós vamos ter uns anos pela frente aí pagando o preço desse momento atual, né? Sim. E é interessante a gente lembrar, doutora, que a gente pensa no pulmão, mas tem outras sequelas também. O Igor falou do rim, está muito no começo ainda, a gente não sabe quanto que esses pacientes vão se sequelar ao rim, não sabe quanto vão se sequelar ao coração, e tem uma entidade muito envolvida com isso que se chama síndrome pós-UTI. Além de toda lesão pulmonar, a gente sabe que paciente que fica entubado, submetido a blocador neuromuscular, que a gente tem usado muito, altas doses de sedação, esses pacientes têm neuropatia doente crítico, esses pacientes têm estresse pós-traumático, pós-UTI, esses pacientes têm várias outras sequelas, além do pulmão. são doentes muito graves e com muita sequela, e que não deu tempo de ver isso ainda, mas a gente já viu em condições, em outras doenças semelhantes, e que com certeza, infelizmente, esses pacientes vão ter sequelas. E a gente tem que pensar nisso também, quando a gente está atendendo esse paciente desde o começo lá no pronto-socorro. Exatamente. E eu não sei se não compete muito a gente discutir isso agora, mas você começou a falar, mas assim, eu acho que não aprofundou muito, que é a microangiopatia trombótica, que ocorre no pulmão também, assim como qualquer outro órgão. Eu lembro o Pedro falando, do Igor também, no pulmão, você gostaria de falar alguma coisa a mais? Olha, doutor, isso é uma das hipóteses que a gente tem. Esse artigo só, inclusive, na revista de reumatologia, aquele artigo que eu coloquei na semana passada, é uma das hipóteses que pode ter microtrombose, que pode ter lesão microvascular, mas o que a gente faz com isso, eu não sei. Tem gente que já está sugerindo da gente fazer anticoagular esses pacientes, eu não sei se isso é o mais adequado agora, realmente, anticoagular, tem gente que já tem relatos de pacientes sangrando por aí, mas a gente vê que esses pacientes fazem muito TEP, fazem muitas alterações de coagulação mesmo. não é incomum a gente ver paciente ontem aí com dedímero de 20 mil, 100 mil, eu vi uma essa semana, semana passada, desculpa, então, o que a gente faz com isso que a gente colocou, ninguém sabe, talvez anticoagular, mas é um dos mecanismos que podem ser envolvidos, sim. Tem estudos com necrópsia também, que eu não coloquei porque ia ficar um pouco extenso, mas tem, saiu uma publicação recente também de estudos de anatomia patológica correlacionando esses perfis do professor Gattinoni com perfis de necrópsia, então, vê que pacientes, eles não são, no pulmão parece que não é só um dano alveolar difuso, como tem na síndrome respiratória, desconforto respiratório agudo clássica, uma das principais causas, porque SAR é uma síndrome, não é uma doença, eles não fazem só dano, fazem dano alveolar difuso, como faz outras doenças. Tem alguns estudos de anatomia patológica mostrando que tem microtrombose, tem ativação, lesão endotelial, tem um monte de inflamação, então, a gente não sabe o que ocorre ainda, enrolei, 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 mas para falar que a gente não sabe, mas lesão pulmonar, dano alveolar difuso, talvez não seja o mecanismo, que é o que a gente esperaria no SARA. Muito bom. Muito obrigada, viu, Pedro? Eu vou deixar a oportunidade para os outros perguntarem, vou abrir o espaço, tá bom? Obrigada, parabéns. Eu te agradeço, professora. Muito bom, doutor Pedro Della, eu quero também elogiar, achei os seus slides muito bonitos, assim, limpos, com figuras interessantes, com as referências, e gostei bastante, então, queria te parabenizar, e queria só reforçar aqui que todos os textos, veja, a gente discutiu essa semana a respeito de algumas opções, né, para alternativas de intubação no pronto-socorro, visto que os nossos estoques de fentanil, dificuldade de compra, né, o mundo todo comprando, utilizando, a gente tem muita experiência, eu devo ter aí, mais de mil intubações do currículo, aí todos com fentanil, não tivemos problema, quer dizer, é uma droga que a gente está habituado, e a gente faz uma excelente analgica do paciente e tudo mais, então a gente estava rediscutindo aí outras opções, né, se nós ficarmos aí sem o fentanil, então, só gostaria de ressaltar que os artigos de anestesia, as conversas que eu tive com a doutora Flávia Junqueira, que é anestesista da casa, na qual a gente discutiu esses protocolos, eu queria ressaltar que o uso da ketamina em todos os artigos e livros que nós vimos, ele deve ser sempre precedido pelo uso da lidocaína, então, em todos os artigos e trabalhos que eu li a respeito, a sugestão do uso da ketamina deve ser obrigatoriamente precedida pelo uso da lidocaína 1,5 miligramas por quilo, então lidocaína, a ketamina, também 1,5 miligrama por quilo, e depois o bloqueador neuromuscular, e aí é o que a gente tiver na casa, a gente tem momentos em que a gente tem a sucinocolina e momentos em que a gente tem o rocurone, então eu gostaria de estar pelo menos até onde eu li, se alguém tiver alguma informação diferente, a ideia aqui é justamente a gente fazer esse bate-bola aqui, que o uso da lidocaína no cenário da ketamina com o bloqueador neuromuscular, ela não é opcional, ela é obrigatória, então eu acho que é importante assaltar, se alguém tiver alguma informação diferente, seria importante trazer. Isso realmente tem bastante descrito, mas eu acho que são mais em texto relacionados à anestesia mesmo, tem trabalhos em terapia intensiva e esse próprio manual do UAUS mesmo, que é um manual só para medicina de emergência, eles não colocam como obrigatório, tanto que essa sugestão da ketamina com rocurônio, a principal sugestão que tem sido colocada nas UTIs clínicas lá no HC, tem muitas UTIs seguindo isso, resultados muito legais, ficou basicamente quase que institucional para boa parte das UTIs lá, e a gente não está usando lidocaína. Eu acho que quando a gente fala de via aérea, é um assunto muito polêmico, porque quem que mais entende de via aérea? Não tenho dúvidas, são os anestesistas. Eu faço UTI, mas eu não vou falar, não vou ser mentiroso, são eles. Mas são contextos diferentes, são contextos que é um paciente diferente, é uma reserva fisiológica diferente, são objetivos diferentes, então, por isso que em estudos de emergência, que tem se usado menos fentanil do que o anestesista usa. O paciente não vai ter a barriga dele aberta depois. Ele não vai, o paciente muitas vezes está pendurado no tomo simpático dele, mas isso, não acho, eu uso fentanil também para entubar. Agora, a lidocaína, eu acho que tem um benefício teórico muito bom, mas eu, particularmente, não vi nada de benefício prático comprovado. Então, por isso que, particularmente, eu uso muito o ketamina para entubar, conheço muita gente que usa também terapia intensiva, sem usar a lidocaína, mas eu acho que a lidocaína é uma alternativa muito legal e é muito legal também principalmente no contexto de hipertensão antracraniana, que ela é bem descrita, isso em livros de UTI também. Muito bom, alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário? Oba, Pedro? Opa! Fala, Tobias. Tudo bom, querido? Parabéns aí pela aula, velho. É excelente o trabalho que você fez aí, acho que os slides, como o Pedro falou, muito legais. E muito boa essa tarefa que vocês estão tentando aí de explicar o inexplicável por enquanto, né? Você, o Igor e o Veronese estão tentando, trazendo para a população toda aí da Santa Casa mais de 100 pessoas todo dia assistindo, uma coisa que ninguém consegue até agora, que é explicar esses pacientes são uma puta dúvida para a gente. quando você estava explicando do Rappi-Poxemi, que a gente teve até a oportunidade de discutir isso faz umas semanas atrás, e é uma teoria que eu concordo bastante contigo, bicho. Mas fica uma pergunta para mim que não tem resposta ainda, não sei se você consegue me dar uma luz em relação a isso. O quanto que a gente não invadir esse paciente de cara, em um contexto de uma tomografia um pouco pior, um paciente com mais comorbidades, o quanto isso altera de fato o desfecho dele ao longo de 30 dias e não só de tirar ele da emergência. então um paciente que às vezes chega sem realmente emergência de ciência respiratória aguda, que a gente consegue não invadir ele, mas o quanto isso em dias não vai acabar evoluindo para um desfecho final de intubação intubação orotraqueal e de ventilação mecânica, mesmo que não com padrão de SARA, mas com uma necessidade de uma via aérea definitiva, entendeu? E o quanto que talvez salvasse os pacientes dessa via aérea definitiva, o quanto que isso muda a mortalidade deles durante a internação e a longo prazo, né? Quer dizer, a gente está de fato tratando eles com oxigênio não invadindo a via aérea, pronando eles acordados, ou na verdade a gente está postergando algo inevitável para esse tipo de doente? Bom, como eu mostrei em alguns slides de crono acordado, tem coisas, assim, são estudos pequenos, então ninguém randomizou isso ainda, para a gente falar de impacto de mortalidade, mas isso até pode ter alguns sinais interessantes. Um dos estudos que eu mostrei mostra que os pacientes não foram intubados em nenhum momento da internação, eles foram para casa sem serem intubados, e pacientes que teriam indicações de serem intubados e não foram readmitidos. Então, dá para a gente falar que o paciente escapa do tubo e escapa do tubo de forma permanente. Então, dá para escapar sim, não só deixar para o próximo plantão. Mas isso no contexto do paciente que não respondeu a um baixo fluxo de oxigênio, né? Não um paciente que não respondeu a um baixo fluxo mas muitos deles a gente deixa muitos deles a gente deixa com fluxos altos, a gente deixa o paciente com... Eu estou falando do estudo, né, que você mostrou. Isso. O estudo era para baixo fluxo de oxigênio, né? Esse estudo era para baixo fluxo, mas eu vou mostrar um outro estudo que eu não coloquei na aula. Porque eu achei que ficou muito longo, mas é um estudo que eles fizeram pronacordado, cadê? Esse estudo aqui, eu não coloquei na aula que ia ficar muito longo, mas os caras pronaram acordado pacientes que tinham H1N1. Paciente com pulmões muito piores e eles escaparam. Então, eles escaparam, saíram bem, foram acompanhados a longo prazo, ou seja, sobreviveram e ficaram sem sequelas. Então, sim, essas estratégias são seguras, não atrasam, só que dá trabalho. Então, você tem que reavaliar o paciente, você tem que ficar os plantões em cima inteiro. Esse caso que seguiu de inspiração para a aula foi um caso que a gente teve no pronto-socorro que ficamos, vamos dizer, eu e a Bruna, a gente reavaliando o cara o tempo inteiro. e dá um certo. É mais que o trabalho é a demanda e o recurso humano. É assim, e a gente tem que... Não, e a gente tem que lembrar de uma coisa, Rafa, que é assim, essa doença está mudando alguns paradigmas. Nunca, acho que nenhum de nós imaginou segurar fora do tubo um paciente com pulmão branco. Então, se você pensar para olhar para esse paciente com cabeça de sara, de pulmão branco é igual ao tubo, radiologia é igual ao tubo, você vai perder. Não dá. A gente tem que olhar para o paciente com... Por que o cara está com pulmão branco, está hipoxênico e está com cabeça boa? Que pedi panso de oxigênio é esse de oferta de consumo que o cara está com a cabeça boa? Que não piorou o débito cardíaco, que não tem nenhuma disfunção orgânica. Eu vou entubar um cara que não tem disfunção orgânica. Eu vou entubar um cara que não tem disfunção cardíaca. Cara, acho que não vale a pena. E por que não vale a pena? Porque quando eu entubo esse paciente, principalmente o entubo e bloqueio esses caras, ele quebra esse mecanismo que ele teve de... que ele estava utilizando até então para se defender. Então, colapsa um monte de coisa. Ele vai ter colapso posterior, ele vai ter uma hipoxemia violenta. Se eu não ventilar direito esse cara, eu vou lesar ele direito, vou lesar ele pra caramba. Então, sim, tem estudo pra falar que desses pacientes não atrasa só a intubação, atrasa a intubação e... e... evita a intubação. Evita, né? Evita a intubação e... Evita a intubação e provavelmente, eu não falei em desfecho de mortalidade, porque é muito novo. Ninguém acompanhou esses pacientes por um ano ainda. mas acompanharam em outras situações. Então, acredito que vai ter desfecho de mortalidade, sim. Tanto que, saiu até um texto um tempo atrás, foi no New York Times e reproduziram no Estadão, se eu não me engano, que era o que você gostaria... Era uma pergunta que fizeram para alguns médicos que estavam na linha de frente, acho que em Nova York, se eu não me engano, que era o que você gostaria de saber se tivesse falado antes de você... que um deles é o Josh Farkas, é o cara do Pumicrete, ele fala eu gostaria de não ter intubado todo mundo tão cedo, porque a gente criou um problema de saúde pública, um problema para incentivar esses pacientes e muitos não precisavam. Por quê? Porque a gente estava tratando uma outra doença e não o Covid. Sim. De modo que, talvez, isso vire parte de uma terapia, já que a gente tem uma mudança no paradigma da evolução do doente, isso é uma coisa muito importante, né? Sim, perfeito, velho. Parabéns aí pela aula, viu, mano? Obrigado pela participação, velho. Valeu. Quem mais pergunta? Oi, chefe. Tudo bom? É, estava bom até você chegar, né? Primeiro, parabéns aí pela aula. Chefe, eu só queria saber, na verdade, a experiência de uso do dióxido nítrico, pensando naqueles múltiplos mecanismos que estão fazendo assim, porque o racional é bom, tem gente fazendo, só que, até onde eu tinha visto, não tinha nada definitivo, até mesmo para a Sara antiga, né? O que acontece? Óxido nítrico, eu acho que o Bruno vai falar disso na aula dele, que vai falar do manejo mais específico de UTI, mas o óxido nítrico, sim, ele tem uso, o que acontece? Esses estudos que você deve ter visto são estudos para a Sara, que durante um tempo, o óxido nítrico foi um boom, todo mundo usava, depois parou de usar, depois que não via, depois começaram a usar para alguns casos selecionados. Em Covid, não tem nada muito, até onde eu li, pode ser que eu tenha saído, eu não li, mas até onde eu li, não tem nada muito estabelecido, mas a gente está usando, porque se é o Twin Shant, talvez faça sentido. Então, a gente está usando, sim, óxido nítrico. Lembrando que o óxido nítrico é caro, tem um monte de efeito colateral, mas dá para usar, sim, em algumas situações, é mais uma estratégia que a gente tem em pouxemia refratária. Óxido nítrico, ECMO, remoção do CO2, são todas estratégias que a gente dá para usar. Então, a gente está usando, sim, no Covid. Acho que o Bruno vai falar isso mais na aula dele, mas tem racional, sim, e dá para a gente utilizar em alguns casos, quando for disponível também, que é um negócio que não é tão fácil de ter. Essa semana passada, eu coloquei um paciente no óxido nítrico, respondeu bem, está respondendo bem. Um paciente que, inclusive, não respondeu a prona. Beleza, obrigado aí, chefe. Quem mais, pessoal? E aí, Pedrão? Para a grande monstro sagrada. Gostaria de dar uma primeira boa noite para a doutora Sandra e os demais colegas aí. Sua aula é realmente excelente, compatível com a sua magnitude dentro desse serviço. E a gente que está lá na linha de frente, lá no Instituto Central, a gente vê bastante isso mesmo. São pacientes que demandam. Não tem muito como a gente correr. Paciente que a gente, muitas vezes, evitar a intubação desses pacientes é o que vai determinar se ele vai sobreviver ou não. muitos pacientes que eu vejo lá que foi intubado precoce, que ele começa a fazer várias distorções orgânicas, aí põe a diálise, começa a fazer infectar, reinfectar, o neurológico fica ruim, e aí ele não acorda, fica mais tempo em ventilação, e aí passam 20 dias de tubo, e isso causa um caos completo. A gente teve uma boa experiência com essa pronação acordada, inclusive um paciente de pós-transplante cardíaco que chegou lá bem limítrofe, todo mundo queria intubar ele, mas toda vez que a gente pronava ele, ele ficava bem. Eu falava, nossa, realmente isso serve para alguma coisa. E a gente conseguiu evitar a intubação desse cara, que com certeza se a gente tivesse intubado, ele acho que provavelmente não estaria mais aqui. Como a gente falou nas outras aulas, a gente está reaprendendo medicina, muitas coisas que a gente tinha certeza que não havia dúvidas que restavam sobre aquele assunto, a gente vê que não é bem assim. E muita coisa nova que chega quando a gente começa a fazer, vê que não é bem assim também. Essa intubação precoce foi meio furada aí, para geral, mas era o que a gente tinha de recomendação. Sim, sim. Realmente, parabéns pela aula, cara. Foi muito bom esse manejo aí da insuficiência respiratória nesse começo. Cada vez mais a gente vê que o ideal é não reinventar a roda, né? É fazer o famoso feijão com arroz. Exato, não inventar a moda. Quanto mais inventar a moda, a maior chance da gente tem de cair do cavalo. Exato. Parabéns, Pedrão. Valeu, Andresão. Grande química, mais um expoente da cardiologia no pronto-socorro. Muito bom. É isso, amigo. Eu sou um grande arroz perto de você. Quem mais, pessoal? Quem mais? Aproveitem. Oi, boa noite. Chefe, parabéns pela aula. Bem-vinda. Obrigada. Eu perdi uma parte da aula, então não sei se foi comentado. Eu tenho duas dúvidas. Uma um pouco mais prática com relação à avaliação da eficácia da pronação. Vários R2 e R1 também estão dando muitos plantões fora e a gente fica muito na dúvida de quando a pronação está sendo efetiva. Assim, parâmetros práticos mesmo, avaliação de relação. Como é que a gente pode dizer não, vamos entubar esse paciente? Tá, então vamos lá. Primeira coisa, acho que é o paciente... Vou até abrir o slide de novo aqui. É porque eu acho que foi muito rápido e não deu para ver. É, o Pedro ia brigar comigo se eu falasse demais, né? Então, eu fui dando uma corrida mesmo de propósito. A ideia de não fazer uma aula muito longa é justamente para a gente enriquecer a situação na hora que o pessoal participa mais e eu acho que é essa a ideia. Aqui. O parâmetro... Primeira coisa, você vai pronar um paciente acordado, realmente tem que estar acordado. Então, o cara está comatoso, o cara não responde, o cara não colabora, não adianta. Você não vai amarrar o cara de barriga para baixo. Por isso que tem uns autores que chamam de self-proning. Você fala, meu senhor, por favor, vira de barriga. Você pode até ajudar a barriga para baixo, você pode até ajudar o cara. Mas ele, primeiro, ele tem que estar consciente e tem que se manter consciente. Primeira coisa. Se você está usando um dispositivo, algum dispositivo não invasivo, você acopla ele em uma venia, um cateter nasal, uma máscara, ele tem que se permanecer acoplado. Então, segunda coisa, permanecer acoplado ao dispositivo que você está dando. Outra coisa, oxigenação pode responder sim. A gente vê que a oxigenação melhora é tanto em prona acordado quanto na prona normal. Se você está perfundindo em outras áreas, ele vai lavar CO2 também, mas isso não tem muito como ver no paciente que está acordado. E, basicamente, o mais importante que a gente vai ver aqui é diminuição do trabalho respiratório. Por que que, eu acho que, eu sei que isso é um conceito que parece um pouco abstrato, mas a gente tem que lembrar que por que a gente vai entubar um paciente desse? Por que a gente não vai entubar um paciente desse? Porque a gente acredita que o trabalho respiratório dele não está aumentado. Então, você tem que avaliar isso. Então, se você está com um paciente que você virou ele de barriga para baixo, ele está ativando o externo cléido do mastóide, que, pela semiologia do Martin Tobin, é um dos principais preditores de fadiga respiratória, de aumento de trabalho respiratório, principalmente. Então, ele tem ativação externo cléido, ele está torporoso, ele está fazendo movimento pendular, lembrando que está a hipnéia isolada e até a respiração abdominal nem sempre refletem aumento de trabalho respiratório, pode aumentar, mas nem sempre. Ou seja, se o paciente está nessas situações, perdeu. Não adianta, a pronome não foi eficiente. Então, tem que monitorar o trabalho respiratório. Porque tem alguns autores que sugerem que você pode lesar o pulmão sem estar entubado. Eu falei para vocês de lesão induzida por ventilação mecânica, se chama de VILI, isso. É o acrônimo em inglês. Mas tem algumas entidades que são a CILI, que é a lesão autoinduzida pelo paciente, que pode ser ele em dispositivo não invasivo ou pode ser ele não entubado. Talvez por esse conceito de aumento de inspirações vigorosas. Então, se o cara está... Você virou o cara e ele continua... Hipoxemia é legal reavaliar? É, mas o cara está torporoso, piorou a oxigenação, parece que piorou a perfusão, mas principalmente está fazendo força para respirar. Esse cara não deu certo. Esse cara vai ter que ser entubado e esse cara, se você não entubar, ele provavelmente vai lesar o pulmão dele. Então, acho que esse é o grande desafio. E lembrando também que se o cara despneia é algo importante. Então, se o cara vira e fala assim, cultura, não estou com falta de ar. Cara, provavelmente ele não está. Não está. Tenta resolver isso. Entendeu? É muito difícil o cara mentir para você quando falar que não está com falta de ar. Falta de ar é uma coisa que angustia as pessoas. Então, se o cara fala assim, doutora, eu não estou com falta de ar, mas você está vendo só uma saturação baixa, segura. Tenta mudar o cara. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Beleza, respondeu sim. Agora, eu tenho uma outra dúvida com relação à corticoterapia, porque a gente tem visto muito o pessoal falar de já entrar com pulso de corticoide para alguns pacientes. Eu queria saber a opinião do senhor. Isso é muito polêmico, viu? Acho que o Bruno vai falar também na aula dele de manejo de... E talvez o... Eu acho que o Paulinho talvez fale também na aula dele de tratamento específico. O que acontece? Corticoterapia. Quem defende sugere que você pode... Que tem uma evidência legal na fase hiperinflamatória, principalmente com um monte de citocina circulando por aí, você inibiria a inflamação, inibiria remodelamento pulmonar. Tem gente que estudou isso na SARA também, inclusive corticóide em algumas fases. Tem uns estudos muito legais, principalmente com dexametasona. Qual que é a questão? Também estudaram isso em pneumonia virais, principalmente no SARS-CoV-1. e viram que... Que você pode ter um risco muito grande de... Eu não lembro exatamente qual o marcador. Eu acho que é inibindo o marcador de necrose tumoral, se não me engano. Que você pode inibir isso com corticóide e pode, de fato, aumentar a replicação viral. Então, isso é um assunto extremamente polêmico. Você pode aumentar a replicação viral. Tem alguns estudos de autópsia que você vê paciente que já está entubado, ficou internado por meses, semanas e recebeu um tempão internado e recebeu o corticóide e você vai lá e vê vírus replicando no pulmão morto ainda. Pô, será que tem alguma correlação? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas que foi estudado em outras situações que você aumenta a replicação viral, foi estudado. Faço ou não faço corticóide? Cara, ninguém sabe. Não tem evidência para você recomendar isso de maneira robusta ainda. tem muita gente boa fazendo, muita gente boa recomendando. Está sendo estudado, tem estudos, inclusive vai começar um multicêntrico em São Paulo estudando dexametasona numa fase intermediária, numa fase não ultraprecoce, mas numa fase de quando já começou hipoxemia. Mas a gente não tem como falar para evidência para pulsar, não tem, não existe isso. E eu queria lembrar de uma coisa, que tudo que a gente for fazer em Covid a gente tem que lembrar. A gente falou na primeira aula do Pedro, que é o famoso racional fisiopatológico. A gente está cansado de ver de coisa que faz sentido, mas não funciona. Corticóide no TCE, corticóide no TRM, hidrocaína pós-infarto, então faz sentido funcionar o corticóide na SARA e corticóide no Covid? Faz. Funciona? Não sei. Quer dar? Eu não dou. mas não recrimino, eu acho que tem, talvez faça bem, mas aí vai de cada um. Beleza, obrigada, professor. O professor o quê? O professor é o Pedro Vironesi, não sou professor de nada. Pedrão. Fala, grande nome. Parabéns aí pela sua aula, excelente apresentação, gostei muito do jeito que você conduziu a aula e a clareza da sua argumentação. Vou fazer uma consideração sobre o corticóide, que foi perguntado agora, que é uma das coisas que eu vou abordar na minha apresentação. Então, resumidamente, a Organização Mundial de Saúde e o CDC americano não recomendam o uso de corticóide para pacientes com Covid-19. quem recomenda é a Sociedade de Cuidados Críticos dos Estados Unidos, a Society of Critical Care Medicine. A recomendação deles é uma recomendação que eles enfatizam, uma recomendação fraca para pacientes que têm uma SARA grave, com que a relação PO2-FO2 é menor que 100. E a recomendação deles é baseada nos estudos que tiveram para a SARA de outras etiologias. Então, para a SARA por pneumonia viral, por pneumonia bacteriana, SARA pós-TCE, pós-traumas, etc. E lembrando que nos estudos que foram feitos para uso de corticóide em SARA, a população com pneumonia viral era muito pequena. Inclusive, a gente tem dado retrospectivo observacional de pacientes com influenza que morreram mais usando corticóide. E a gente também tem dado retrospectivo de pacientes com MERS, com a infecção do Oeste Europeu lá, que é similar ao COVID, que diminuiu, na verdade, fez com que o clareamento viral fosse reduzido. Então, assim, a gente tem indícios que pode prejudicar em infecções virais e a gente não tem nenhum dado mostrando que pode beneficiar. Na minha opinião, e aí, assim, é a minha opinião, mas baseado no que a gente tem de evidência, não tem que usar corticóide para esses pacientes neste momento, porque a gente não tem dado até agora. Então, eu acho que tem que esperar se surgir algum estudo daqui a pouco mostrando que funcione, beleza, a gente vai dar. Mas sair dando corticóide para todo mundo que está entubado, com SARA, etc., porque pode racionalmente funcionar o mecanismo anti-inflamatório, etc., eu acho que não faz sentido porque a gente tem dado para pneumonia viral por influência e MERS mostrando piora dos desfechos e não melhora dos desfechos. Então, é isso aí. E eu queria só comentar isso daí que você falou também, eu concordo com você, eu acho que a gente está, não pode fazer as coisas baseadas em desespero, né? E eu acho que é legal lembrar também que esses estudos de corticóide na SARA, a maioria deles, os grupos que mostraram benefícios, eram relacionados principalmente à SARA pulmonar e por conta de pneumonia. Então, a gente sabe que o corticóide na pneumonia grave ajuda, tem muito estudo que fala isso, mas será que realmente na própria SARA tem uma dúvida? E aí extrapolar isso numa situação específica de alguma SARA causada por vírus e a gente já sabe que o vírus não faz bem, cara, isso é uma loucura, velho. É isso aí, e só complementando uma parte do meu comentário, se o paciente usa corticóide por qualquer outro motivo, sei lá, tem insciência adrenal ou ele está num choque séptico refratário que você tem indicação de dar corticóide ou é um DPOC exacerbado, nesses casos o corticóide está indicado, porque o paciente tem outra indicação para o corticóide que não é o COVID. Então, só para deixar claro, tem indicação por outro motivo, usa o corticóide. Agora, usar pelo COVID neste momento não faz sentido. Perfeito. Excelente comentário, Paulinho. Você tem toda a razão e eu queria lembrar a vocês que eu sou asmático, então, se por acaso vocês façam corticóide em mim, pela minha asma, por favor. Mais alguma questão? Bom, se ninguém tiver mais nenhuma questão, eu queria já deixar, primeiro, dizer que tivemos quase 100 participantes no pico da reunião, dizer que a reunião está sendo gravada, então, a gente vai fazer o upload lá para o nosso canal do YouTube, então, quem não conseguiu assistir, vai ter, perdeu uma parte, assistiu parcial, vai poder rever a aula na íntegra. aos colegas que não puderam participar da reunião, façam a divulgação para que eles assistam, acho que essa atualização é fundamental, e já queria deixar o convite para a semana que vem, às 19h30 da semana que vem, nossa neurologista, doutora Letícia Duarte, vai falar sobre cérebro e COVID, a gente sabe que tem muita repercussão cerebral desse vírus, então, vai ser uma aula interessantíssima, com certeza, então, estão todos convidados aí para a semana que vem, cérebro e COVID. está certo, pessoal? Se ninguém tiver mais nenhuma questão, assim que o upload estiver pronto, a gente divulga a aula para vocês. Grande abraço a todos. Doutora Sandra, quer finalizar aí para a gente? Olha, eu adorei a aula do Pedro, mais uma vez, parabéns, Pedro, olha, realmente, foi um presente para nós hoje, e assim, o comentário dos nossos participantes aí, perguntas muito interessantes, que acrescentaram bastante nas dúvidas que nós temos no dia a dia. Então, assim, já estou na expectativa da próxima aula, com certeza, vai ser muito boa, e até lá, então. Obrigada por tudo. Tchau. 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 Tchau.